Obrigado. 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 So, let's get started. So, welcome to Dr. Nina Prasad. Hello, Teacher. Hello. Obrigado por assistir. 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 Então, a terceira coisa não é uma coisa diferente de que são as pessoas notificações. Então, ele tinha um momento que não tinha uma questão com um outro tempo. Tem um momento que havia ligado por um momento em que o que ele estava começando a poder usar uma coisa. Então, eu não me disse que era uma oportunidade. Então tratando um образório para fazer isso é uma gata de um sondhe tijon. É um sondhe tijon que eu sou absolutamente para falar com ela. Em se sentir um sondhe tijon que foi chamado com que elas lhe ajudam. Então se você tem um sorriso. Não me lembro que tenho acho que tem um sondhe tijon que agora. Quando o nosso trabalho com essas coisas, temos que dedicar algumas題is. Eu gostaria de fazer isso. Então, vamos nos sentindo um passo a passo a passo. E aí E aí, vamos lá. e o que você quer dizer, o que você quer dizer, o que você quer dizer? Então, eu vou fazer isso aqui. E aí Número 4 e aí e aí e aí e aí o 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